A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós todos E o passatempo dele é fazer rádio E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelado E na dele é meio cobertor Engraçado, né? É que com ele você tenta Comigo você chega e senta A tua saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta A tua saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Um forte abraço ao doutor Guto Sudandas Alô do todo povo Tamo junto E o passatempo dele é fazer rádio E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelado E na dele é meio cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta A tua saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Alô da sua bunda E o seu corpo quente Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer E quem tá apaixonado vai cantar com a gente aí Vem assim E então Antes de ir Me indica E vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me indica E vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Vamos de mais sucesso? Manda um forte abraço aí a Xavier Alô Bulhões Alô Tude Sargento Eduardo Alô Mendes E toda a galera aí da RMS O nosso som é massa e você vai gostar O arrocha tá tocando e não pode parar Festa na rocha Festa na rocha é assim Segura minha mão e você dança pra mim Cê dança pra mim Se joga no passinho Se joga no passinho Vamos juntos O arrocha Chameca O arrocha vai bombar Vem dança pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca Chameca O arrocha vai bombar Quando você se joga no passinho Você me toca no passinho Você me toca na arrepia pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudades e cabeça erguida Eu vou sofrer mas só vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Quero sair Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Só quem sabe vai cantar comigo, vem Menos um casal Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudades e cabeça erguida Eu vou sofrer mas só vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudades e cabeça erguida Eu vou sofrer mas só vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Quero sair Eu vou sofrer mas só vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Quero sair Ô, musicando Prazer imenso, gente, tá aqui com vocês Prazer, love Puxa que sucesso Prazer, love Hoje eu te liguei Só pra saber como você está Já faz mais de oito horas Eu tô te ligando E não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca E você não tava Fui na casa da Yasmin E você não tava Você tá mentindo No meu coração Já tô ficando no auge da decepção Hoje eu descobri que estava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Baste o meu coração Baste o meu coração Meu coração virou borrifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte A nossa paixão Meu coração virou borrifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte A nossa paixão Vem esse coração apaixonado Hoje eu descobri que estava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Baste o meu coração Baste o meu coração Meu coração virou borrifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte A nossa paixão Meu coração virou borrifa Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte A nossa paixão Meu coração virou borrifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Overeço sorte a nossa paixão Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá coento Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pior baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Pior baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Tchau Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só a bebida quente O grão só tinha um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pior baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Pior baby Me atende Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Chame bem Prazer, nome Do jeito que você me ilude é diferente Alex, humorização, gravando tudo Tá pensado Tá pensado Ou se prepara Que hoje a noite Alô Pinho Quem mandou Vou pro ler Vou voltar pra gerar Vou voltar pra gerar Você vai beber Vou chorar Vai ligar Você vai beber Vou chorar Vai ligar Pra falar de amor Chama prazer logo Quando seu olhar Quando seu olhar Mesmo era Mesmo era me entregar Me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi Quando eu vi Foi logo Foi logo Me entregar No logo Quero ser Teu logo Quero ter Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Poicina de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Poicina de amor Poicina de amor Poicina de amor Magalhães Alinhamento E balanceamento Aleméca de as beiras Aqui no abraço Alô Castelo Branco Quando seu olhar Sai que eu sou Com o meu olhar Eu tentei Dotei Pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Pido um charme Eu só pra te abraçar Eu queria mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim Foi logo Me entreguei No amor Quero ser Teu ó Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Poicina de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Poicina de amor Poicina de amor Em nome de damas Produções e eventos Salvador Bahia Pra todo o Brasil Brasil Eu vou ver É muito mais Tipo antes do amanhecer Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar E acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Mas pra você não volto mais Por favor, me deixe em paz Toca, Brasilão! Foi assim que aconteceu Uma história entre você e eu E eu amei Muito mais do que de minha Fiz loucuras, planejei todos os planos Sem saber que tudo era engano No amor E você não deu valor E agora chora Pedindo pra voltar Não quero não Tenho medo de você brincar Mais uma vez com meu coração E acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Mas pra você não volto mais Acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Mas pra você não volto mais Por favor, me deixe em paz E agora chora Perdido pra voltar Não quero não Tenho medo de você brincar Mais uma vez com meu coração Mais uma vez com meu coração E acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Mas pra você não volto mais Acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você E acabou, não dá mais Segue seu caminho Vou viver sem você Acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Segue seu caminho e me deixe em paz 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 Você podia ter caprichado Menos um beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não dava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena E até deitado Num colo da loura Eu lembro da morena Do que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se é deitado Num colo da loura Eu lembro da morena Se eu não consegui dormir 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 Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você Um pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar A sua boca não precisa dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Deco, não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Eu me envelisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Eu me envelisca pra saber ser coisa da imaginação Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você Um pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar A sua boca não precisa dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Negócio não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Eu me envelisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Eu me envelisca pra saber ser coisa da imaginação Eu me envelisca pra saber ser coisa da imaginação Ele me envelisca pra saber ser coisa da imaginação No seu coração E nele tem o aplicativo Da saudade E toda noite tive Uma solicitação Seu orgulho é lá Pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito Ima e metal Que se atrai do jeito Natural Você vai recair E vai Voltar pra mim E não adianta Superar O teu maior fim Sem me amar Você vai recair E vai voltar Pra mim Nem que a chance Tenha o mesmo efeito De me pegar Com o teu beijo Eu vou quieto no teu celular Mas tu rola de novo no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive Uma solicitação Seu orgulho é lá Pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego Que se derrete com o meu chamego Dar pra mim Nem que a chance Tenha o mesmo efeito De me brigar Com o teu beijo Queria agradecer a presença de vocês aqui Fala que tô muito feliz E mandar um forte abraço também A Bob Lá de Simões Piro A galera também do nosso fã clube Tamo junto Vamos falar de amor Chora na guitarra Um repertório pra apaixonar Pra ser homem Em nome de dama Produtos eu tenho Guarde o teu sorriso Só pra mim Que eu te dou O universo Em meu olhar Sem sentir na pele Um arrepio São meus dedos Te tocando Pra te contar Sou fã do teu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado Em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medidas Sou teu fã número um E com você Sou fã da vida Forte abraço A galera aí De Itiúpa, Bahia Alô, Tandu SL, Oficina Mecânica A mais top De Bom Velar Castelo Branco E região Guarde o teu sorriso Só pra mim E eu te dou O universo Em meu olhar Se sentir na pele Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos Te tocando Pra te contar Sou fã do teu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado Em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medidas Sou Deus Sou Deus Número um E com você Sou fã da vida Quero convencer Seu coração E o meu amor Foi feito Pra você Pra você Quero te dizer Que essa paixão Não encontra outra forma Pra dizer Eu Sou fã do teu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado Em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medidas Sou teu fã numero E com você Sou fã da vida A noite Bem-vindo Estrelas brilhando E nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim Chora com a sombra No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Que quer dizer Pra você Tentam flertar Dizendo que só me vê Parece um sonho Quando eu te amo Quando eu te amo Quando eu te amo E aí No meio da festa Tchau. 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 Tchau.